Olá, concurseira e concurseira do Rio Grande do Sul. Principalmente você que deseja fazer parte da Polícia Civil aqui do nosso estado. Ouve bem esse áudio aqui. Tem alguma previsão de concurso nos próximos anos para a Polícia Civil? Eu gostaria muito. Espero que até o final do ano a gente tenha aí algum edital, pelo menos, de concurso para os próximos anos, tanto para delegado de polícia como para escrivão e inspetor. Viu? A delegada da Jillian Floor, chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, falou da previsão de um novo edital para o concurso da Polícia Civil até o final de 2022. O que isso significa? Esse concurso vai sair no ano que vem. É um concurso que inclui muitas disciplinas. Português, raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais, processual penal, o penal, a constitucional, o administrativo, direitos humanos. São muitas disciplinas para tu aprenderes em 45 dias ou 60 dias. Esse é o concurso para que tu te prepares durante um ano. Por isso estamos oferecendo uma turma especial com início do dia 13 de abril. Olha só. Uma turma especial com preparação de um ano para o futuro concurso da Polícia Civil. Quer fazer parte? Me chama aqui do privado. Vem comigo. Vamos juntos construir a sua aprovação.